Eu sonhei com meu amor, ela estava tão bonita. No meu sonho ela dizia que me amava com amor. Eu então fiquei feliz, no meu sonho aquela hora. Quando virei pro outro lado, ela estava em minha porta. Naquela hora eu me levantei, o sede do abraço daquela que eu amo. E acordei.